Olá pessoas lindas, tudo bem meus amores? Hoje vim trazer o passo a passo desse lindo bico com pedrarias para você deixar o seu lavabo muito chique. E o melhor de tudo é que esse bico é removível e você pode tirar quando quiser lavar. E você também pode colocar o velcro, essa parte fofinha, em várias outras toalhas. Quando você tirar uma para lavar, você coloca o bico em outra e assim o seu lavabo estará sempre elegante. Eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Deixa seu like se você gostar, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Cortei o velcro do tamanho da toalha e essa parte felpuda vamos costurar no avesso da toalha. Com a ajuda de alfinetes, vá alfinetar o velcro no lugar. Depois de tudo alfinetado, é só costurar. E aí E aí Na parte grossa do velcro, faça marcações de 2 em 2 cm. Cortei mais ou menos 30 cm de nalho, a gota é o único material que passará apenas por uma perna, o restante passará pelo fio duplo. Vou colocar duas miçangas, uma pedra número 6, uma número 8, uma número 6, duas miçangas. Duas miçangas, novamente, uma número 6, uma número 8, uma número 6 e por último, quatro miçangas. E ficará assim. Agora, com o auxílio de uma agulha, vou fazer um furo na marcação que fiz. Vou passar um fio de nalho, virar, e no lado áspero do velcro, vou dar cinco nós. Os dois primeiros não dê muito forte para não apertar a argolinha da gota. Corte o excesso. E com o isqueiro, queime as pontinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.